Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Far Cry 6 para mais um episódio aí da nossa série, galera. Terceiro episódio aí da DLC do Vaz, Insanidade, beleza? Quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa aparecendo aqui em cima e confere lá, galera. Eu não sei quanto tempo de DLC ainda nos restam. Eu sei que eu já joguei por duas horas, né? O primeiro episódio teve mais de uma hora. E o segundo também, quase uma hora, não sei. Os dois juntos teve quase duas horas ou mais. Beleza? E eu não sei quanto tempo nos resta de DLC, tranquilo? Mas enfim, galera. Depois que a gente fez a missão no episódio passado, cara. Apareceu isso aqui, ó. Sobrevivência, aprovação, dificuldade 4. A Citra está observando. Quando eu matar todo mundo que ela mandou atrás de mim, ela vai ver. E apareceu isso aqui também, ó. Mais uma aprovação, resistência, dificuldade 4. A Citra é uma completa idiota. Se acha que eu vou morrer aqui, não. Eu vou sobreviver como eu sempre sobrevivi. Beleza, galera. Foram essas duas coisas que apareceram. Até o momento não apareceu mais nada. Se não apareceu mais nada depois que a gente fizer essas duas coisas, eu vou tentar chegar até esse vulcão aqui, galera. Eu acho que tem alguma coisa nesse vulcão, mano. A gente ainda precisa coletar mais duas partes da lâmina do dragão prateado, beleza? Vamos marcar essa aprovação aqui que já está perto, ó. Vai render para a gente aí 200 de dinheiro. Então vamos lá. Está bem ali, ó. A 200 metros. Eu fiz umas melhorias, galera. A gente finalizou o episódio passado com quase 4 mil de dinheiro. E aí eu comprei algumas coisinhas. Agora a gente tem acesso à câmera do celular. E também a gente tem acesso ao paraquedas, arpel e traje planador, beleza? Poderia matar aquele Crocs ali, mas eu não vou perder tempo com ele, não. Vamos vir subindo aqui, ó. Que eu disse no episódio passado que eu iria tentar terminar essa DLC nesse episódio. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu não sei o que nos aguarda. Mas eu acho que lá naquele... Opa. Eu acho que lá naquele vulcão tem coisa, galera. Olha lá, mano. Tem muita cara de que tem coisa ali. Hum, já tem inimigos aqui. Sobrevivência. Dificuldade 4, galera. Beba. Oxe. Mas eu nem estou com o Seed. Tem mais no fundo. Provações. Oxe. Isso aqui, ó. Esse primeiro negócio aqui. Lembra aqueles casulos daqueles alienígenas lá da DLC. Perdido em marcha do Far Cry 5. Provações são desafios árduos que oferecem grandes recompensas. Você receberá o poder sobrevida que impedirá sua morte. Opa. Mas pra isso eu preciso passar na aprovação, né? Vamos pegar isso. Beleza. A gente tem que tomar um gole. Pro esquerdo. Eu espero não morrer, galera. Porque se a gente morrer, a gente tem que começar tudo de novo. Mano. Minha feis quente está muito desenquadrada. Lute para sobreviver. Essa porra é do País das Maravilhas. Alice, cadê você, gata? Pronto. Pra outro teste, vá. Estou perdendo vida. Você vai sobreviver a isso? Ou morrer tentando? Eu gosto disso. Você não... Você está se divertindo, não está? Galera, vou morrer aqui, galera. Galera, vou morrer aqui, galera. E eu nem estou nem zoando. Mano, estou tomando muita bala, cara. Sai! Sai, grenadeiro! Tem que tomar cuidado com esse bafo aí, ó. Tira a vida da gente. Eu demorei para perceber. O que é que esse rato aqui faz, mano? Granada. A gente tem que lutar para sobreviver, mas eu não sei por quanto tempo. O bafo. Mano. Os caras não erram a granada, não, mano. Vai chegar um cara nas minhas costas. Galera, vou ficar sem vida. Olha isso, cara. Deixa eu pegar aqui, mano. Essa bomba de... Beleza. Olha onde eu joguei a bomba de proximidade. Olha isso, mano. O cara não morre. Não é possível que esse cara não vai morrer. Eu estou aqui, otário. Eu atirei para ele perceber que eu estou aqui, galera. Olha isso, mano. O cara... O cara não morre. Ah, mano. Ah, não, galera. O cara não morre, mano. O cara da... Da metralhadura pesada. Tem um inimigo aqui, mano. Que eu tenho que matar ele logo. Será que eu consigo dar um nocaute naquele cara ali, galera? Se eu conseguisse dar um nocaute nele, era bom, viu, mano? Olha o bapho. Nossa. Assustei, tá, galera? Cadê o... Não são vocês, sou eu. Eu preciso ficar solteiro por um tempo. Calma aí. Antes de a gente sair, deixa eu pegar aqui as coisas aqui. Eu sofri aqui dentro, mano. Tem mais um baú aqui, galera. Deixa eu ver. Beleza. Consegui mais uma seringa de cura. Dinheiro. Ganhamos bastante dinheiro. A gente estava... Comecei com cento e pouco. Agora eu estou com seiscentos. E lá vai pedrado. Minha face quente está desenquadrada aí, galera. Eu estou agoniado. Eu estou agudiado. Esse é o poder da sobrevida? Sobrevivência. Improvação concluída. Sobrevida. Este poder recupera a vida caso ela chegue a zero para evitar a sua morte. Mas você pode vendê-lo por uma grande quantia... Isso foi bom pra caralho. ...de moeda. Liberou a dopamina legal. Eu preciso equipar o poder, galera. Eu vou ter que abandonar algum, cara. Melhora contra explosões. Oscilação da arma. Vou substituir esse. Beleza. Sobrevida. Agora, se a gente for morrer alguma vez, a gente vai ter mais uma chance, né? Que ódio. Eu tentei desativar isso aqui e não consegui, galera. O negócio da Ubisoft Connect, mano. Tem um ódio disso aparecer aí, cara. Muita raiva. Muita raiva, velho. Muita raiva. Enfim. Galera, deixa eu só arrumar a minha facecam ali que está me dando nos nervos. E aí eu já volto. Prontinho, galera. E eu já estou indo em direção aí à próxima aprovação. Que é a única coisa que tem disponível. Na verdade, tem alguns desafios disponíveis também. Que eu não quis fazer no episódio passado. Se não aparecer mais nada, além dessas provações... Depois dessas provações, eu vou ter que fazer os desafios que ainda estão disponíveis. Beleza? Ah, tá. Esse local aqui é o local inicial nosso. Beleza. Tem um baú por aqui. Eu não vi. Tem um baú por aqui. Eu não vi, galera. Oxi. Na verdade, eu vi sim. Eu já tinha pegado esse baú no primeiro episódio. Enfim. A outra aprovação está ali, ó. No caminho para o vulcão, galera. Sei não, mano. Depois eu vou continuar a subir esse vulcão. Quem sabe lá em cima apareça alguma coisa. Cara, esse pedaço aqui, ó. Está lembrando muito o Days Gone. Quando a gente vai lá para aquela nova área lá do Days Gone. Sobe aqui. Sobe aí. Palhaço. Era só subir. Tem inimigos aqui, galera. E não são poucos. Não são poucos inimigos. A aprovação está ali. Será que eu consigo distrair eles? Não consigo. Mas agora eu consigo marcar, né? Eu não sei por quanto tempo a sinueta deles fica. Marcadas. Olha ali, por exemplo. Se eu for tretar ali, mano. É muito inimigo. Mas não sei se eu vou conseguir passar por aqui sem que eles me vejam. E lá na frente, lá tem outro. Ah, sério que vocês estão vindo para cá? E ainda liberou um poder ainda. O poder é esse? Não, não quero munição de arma curta não. Mal, mal estou usando arma curta. E eu estou com aquela... Cadê ela? Essa aqui, ó. Metralhadora automática novamente. Tem inimigos ali para cima, galera. Eu acho que não é uma boa ideia vir na lava. Resistência. Dificuldade 4. Beba. Mais uma coisa que a gente vai ter que beber, galera. Só não posso pisar nessa lava. Não sei se queima. Mas eu não vou testar, não. Cara, eu espero não morrer. Eu achei que eu iria morrer naquela outra lá, viu? Aquela foi, tipo... Sobreviva. Essa aqui é resistência. Beleza. Eu vou dar um gole. Não... Não importa o que você seja. Aqui vou eu. Lute para sobrevivir. Ah, sim. Eu vou foder esse lugar todo. Vai sair bafo também de fogo? Desde que éramos crianças. Eu te odiava. Eu sabia que eu teria que te matar. É, vai se foder, Citra. Eu vou na minha, você vai na sua. Eu gosto do que eu tô fazendo. Galera, eu acho que vai ficar caindo em trem do céu, mano. Eu fiz o que eu nasci pra fazer. Eu dediquei minha vida a isso. Mas você, você fugiu. Aparece no mapa os locais que... Que cai negócio, galera. Tipo, no mapa não. Aparece aqui no chão. Tipo, o chão fica vermelho. Ai. Quanto tempo ainda eu tenho que jogar esses jogos com você? Mano, a mira dessa AK... Essa AK, na verdade, não é das melhores, não. Oscila demais. Mano, deixa eu me curar aqui. Por que você quer estragar tudo? A sua vida inteira. Você só soube se intrometer. Beleza. Nossa, galera. Eu vou ter que ir lá. Ganso em munição. E lá no meio tem um monte de coisa. Ui. 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 Fiquei só um pouquinho cercado. Você feriu o nosso povo. Você me feriu. Pode me culpar. Mas foi a fraqueza que te alimentou. Rapaz, o negócio com a mira deles é muito boa. Onde que vai cair trem? Ui. Apaga, apaga. Galera, veio outro capiroto daquele, galera. Que não morre fácil. Apaga o fogo. Se cura. Esse cara não morre fácil, galera. Morreu. Boa. Vamos pegar nossas coisas. Ah, capitalismo. Que depravação do caralho. Os ricos ficam mais ricos. E o resto todo morre. Mano, eu comecei o episódio com 147. Mano, o que esse bicho aqui significa, cara? Ah, esse bicho dá poder. Armas com silenciado. Causa dano adicional. Vender poder. Tem baú aqui. Beleza. Vamos sair, galera. Nossa, mano. Se a gente tivesse um fuzil melhor, ajudaria, viu, galera? Ajudaria bastante, bastante. Opa. E esse poder aqui? Resistência. Aprovação concluída. É mais uma sobrevida? Sobrevida. A gente poder recuperar a vida, casa... É, galera. Pior que... Ah, já sei o que eu posso fazer, galera. Ah, já tô de volta. Eu tava só aquecendo. Posso desbloquear isso aqui, que eu tenho 2 mil de dinheiro agora. Vamos desbloquear esse encaixe. Beleza. O outro aqui, 1.500. Nem tem dinheiro. E vamos equipar. Beleza. Agora eu tenho duas vidas. Porém, eu quero continuar jogando como se eu não tivesse nenhuma. Porque o fato de eu ter duas vidas vai... É perigoso. Beleza? Deixa eu olhar o mapa aqui. E ao meu ver, não apareceu nada, galera, de diferente, mano. A gente vai ter que... Nossa, cara. A gente vai ter que fazer os desafios que eu ainda não fiz. Mano, será que... Isso aqui eu já fiz, galera. Será que eu vou ter que fazer isso tudo de novo, cara? Porque tá marcado? Esse do arco aqui eu já fiz. Eu vou marcar nele de novo. Aqui tem um lugar que eu acho que eu não fui. Deixa eu vir aqui primeiro. Antes da gente ir fazer o negócio do arco. O que a gente precisa é conseguir as partes da lâmina do dragão prateada ali, ó. Tem inimigos ali, cara. Mano, será que eu teria como subir nesse vulcão, mano? Desviei dos inimigos ali. Porém, tem mais ali, ó. Deixa eu pegar. Não, mano. Essas armas... Essas munições de armas curtas... Tá querendo que eu pegue isso de qualquer jeito. Aqui é só uma passagem. Cara, tem como continuar subindo nesse vulcão, mano. Eu vou subir nesse vulcão, galera. Mano, aqui tem um desafio, cara. E agora será desafio de quê? Já tem muito inimigo aqui. Opa. Cadê? Nossa, e é do chato ainda. Vai me ver, vai me ver. Cara, só tem inimigo chato aqui. Tem mais pra lá. Deixa eu ver que desafio é esse. Lança granadas. Esse eu vou fazer, galera. Porém, é nível 4. Beleza. Aí eu vou pra dentro. Pra onde tá os inimigos? Nossa, o cara tá de RPG. Beleza. Dá cara. Olha o problema aí, galera. Olha o tanto de tiro que eu tô tomando. Nossa, mano. O cara deu dois tiros de RPG. Eu preciso matar 22 inimigos. Esse cara tá de morteiro? Oxe. O cara do RPG se atirou ali. Inimigo nas costas. Tem inimigo ali pra baixo. Não sei de que aquilo tava. É. Um cara de RPG lá, galera. É você que tá de RPG? Vou puxar na escada do RPG Beleza, aí os caras spawnaram aqui do meu lado Aí é sacanagem Nossa Se cura, se cura Fui de munição, galera Por isso cada RPG tá Cada RPG tá complicado Faltam oito inimigos ainda Cadê? Mano, tem uma seringa E ainda faltam seis inimigos Cinco Cachorro Três inimigos Dois inimigos, galera Falta um Acabou Nossa, mano Um bom prêmio por uma bela morte Será que vai substituir essa daqui? Se for, tá muito bom, galera Deixa eu ver Feira de armas Lança-granadas Beleza Desbloqueamos a maleta Brinquedo de adulto Desbloqueamos a maleta Do lança-granadas, galera Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Tem alguma porta aqui, cara? Eu juro que eu tinha visto Uma porta por aqui Tem uma porta ali embaixo, galera Deixa eu descer ali, ó Agora eu tenho arpel Mano do céu Esses negócios tem que tomar cuidado Senão a gente Vai de base Essa porta vai dar onde? Toca do coelho Onde é a toca do coelho? Eu vou lá Se o lança-granada ficar no lugar da pistola automática Eu já vou equipar ele E vou ficar com ele em mãos Toca do coelho Mas aqui não tem nenhum Nenhum negócio perto, mano Eu preciso de um Tem um aqui, na verdade, galera Tem esse esconderijo aqui, ó Beleza Vamos lá nesse esconderijo Tô com 1.700 Vou equipar o lança-granada O que der pra gente Colocar também Equipar, melhorar Eu vou fazer Anoiteceu Quando anoitece A gente tem que tomar cuidado Depois eu volto pra cá E eu vou subir o vulcão, galera Tem uma estrada lá Que a gente pode continuar subindo Tem uns dois ou três desafios Pra eu fazer Alguns eu já fiz Eu não sei se tem como A gente refazer os desafios Fantasma, fantasma Fantasma explode Se a gente chegar muito perto deles, galera Aventa meta Mas eu não sei Mano, a gente tem que procurar A gente tem que explorar Pra gente conseguir sair Mas eu já tinha tomado isso Derrote todos os inimigos Pra tomar controle do esconderijo Mas eu já tinha Esse já era meu Hoje foi o primeiro que eu tomei Por isso que ele não tava Verdinho no mapa Eu achei estranho isso mesmo Ele não tá verdinho no mapa É surpreendente que não tenham te matado na Califórnia Mano, esse esconderijo aqui É difícil, mano Se cura, se cura Não vi Não vi Enfantado, mas rushou com tudo Levanta Mano, mas eu Agora não entendi mais nada, galera Esconderijo liberado Foi no primeiro episódio ainda Que eu liberei esse esconderijo aqui, galera Mas diferente dos outros Ele não ficou verdinho Igual os outros Por que será? O que é isso aqui? Melhora a velocidade de recarga Após eliminações Com o tiro na cabeça Não Eu acho que tá vindo inimigos pra cá Deixa eu entrar aqui Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver se Agora ele ficou verdinho, galera Não entendi, mano Ele não tinha ficado verdinho antes Não entendi por que não Ah, cara Eu tô com medo A gente tem que fazer A gente tem que fazer todos Esse daqui eu não fiz Esse daqui é a escopeta Esse daqui eu já fiz Fuzil de precisão O arco eu já fiz Essa eu já fiz Esse eu já fiz Então Falta esse E falta esse Mas no caso Eu acabei de fazer um Aqui por perto Eu acabei de fazer um Aqui por perto Agora eu não sei onde foi Não sei se foi aqui Não sei se foi aqui Foi por aqui Eu acho É, foi isso aqui Que eu acabei de fazer Mano, na verdade Eu vou ter que fazer isso tudo Galera Olha aqui, mano É só quando fica verdinho Que significa que a gente já fez E tá com tracinho Por que que o do arco Não tá Meu Deus Do céu, mano Meu Deus Galera Será que é porque Eu saí do jogo Depois do primeiro episódio Nossa, mano Nossa, galera Eu vou ter que fazer Aquilo tudo de novo Mano Deixa eu olhar aqui, mano Lança granada Deixa eu abrir a maleta Comprar e equipar armas E onde a gente equipa? Ah, galera Agora eu fiquei triste, mano Essa AK, mano Eu vou melhorar essa maleta Deixa eu abrir Porém a AK não fala O que a gente vai melhorar Porém eu vou dar um jeito De melhorar Melhorar a maleta Poxa, colocou um fuzil Mas já tinha um fuzil Uma rifla Uma mira Não tinha? Entendi, foi nada Gastei Foi meu dinheiro à toa, mano Ah, galera Opa Foi pro lugar da pistola? Não, mano Aí não, cara Tirou meu arco Eu preciso do meu arco, pô Eu preciso do meu arco, galera Meu arco é muito bom, cara Eu não vou Vou deixar o arco pra trás, não Deixa eu melhorar a maleta aqui, ó Duzentão pra gente melhorar a maleta E vamos abrir a maleta Poxa, não consigo equipar Ah, mano Aí lascou, galera Como que eu faço pra equipar, mano? O que que é sortear modificações? Ah, mano Eu queria equipar, mano Não consigo equipar, galera Ah, mano Vou ter que ficar sem o arco por enquanto Aqui, agora eu não vou conseguir fazer nada Não tenho dinheiro Galera, na moral, mano Deixa eu olhar aqui no mapa de novo Ah, não, mano Eu vou ter que fazer Isso aqui eu não fiz Beleza Mas isso aqui eu já tinha feito Esse eu já tinha feito Esse eu já tinha feito E esse eu já tinha feito Ou seja Vou ter que fazer de novo E fazer todos os outros Que estão faltando Na moral, galera Cansativa essa DLC, mano Cansativa Tem um inimigo por aqui, ó O ruim é que agora Eu não tô com o meu arco Ah, cala a boca Então só vai aparecer A próxima missão Não, mano Agora eu vou mentir pra vocês não, tá, galera Agora eu fiquei Cansadinho, cara Cansadinho, mano E tem que fazer isso tudo Eu vou fazer esse desafio aqui E aí a gente já Eu quero de escopeta Cadê os inimigos? 18 inimigos que a gente precisa matar Eu esqueço Que fantasma ruxa O fantasma é ruxador, galera Nossa AK melhorou, hein AK melhorou, hein Significativamente Já deu pra sentir, já Tiro na cabeça Melhorou demais AK Eles vão ficar Só com a carinha aí Nossa, AK Tá bom Liberou um poder O que poder é esse? Não Falta sete Falta sete Eu não posso ficar cercado, né Coisa que tá acontecendo Falta três Dois Dois Um Falta um Falta um não Falta dois É hora de jogar isso aqui, mano Oxe Eu tô tomando tiro depois de matar os inimigos ainda Um prêmio por uma bela morte Faça bom uso Soltou um poder aqui, galera Cadê ele? Pra me vender ele Hum Não Beleza Ok Deixa eu coletar a arma Escopeta Não equipei ela não, né Que eu não quero não Beleza Tranquilo Eu vou voltar naquela porta ali de cima, galera Olha lá Desbloqueamos uma nova arma no arsenal Vou voltar nessa porta aqui de cima Nossa, cara Que vacilo Vacilo não, mano Como que eu ia saber, cara Que ele tinha que fazer os negócios mais de uma vez? Essa porta aqui Eu espero que ela me leve de volta Lá pra perto do vulcão Eu quero ver se dá pra gente subir no vulcão Não Não, aqui vai mandar a gente pra casa do doutor Ali pra cima tem outra porta Deixa eu ver Ah, ali pra cima tem outra porta, galera Acho que é a porta de número 3 Beleza Com isso tá faltando 4, 6 desafios ali pra gente fazer ainda Beleza Acho que é a porta de número 3 Que leva a gente Lá pra Pra perto do vulcão Aquela ali vai levar a gente Pra perto da casa do doutor E não é pra lá que eu quero ir agora Mano, se eu pular daqui E vazar com meu traje planador Será que eu vou parar onde? Cadê a porta também? Tô perdido Oxi, cadê a porta? Ah, mano Sério que eu vim pra trás? É sério que eu fiz isso? A porta A porta tá pro outro lado, mano Achei que era só a gente subir Galera, vou mentir pra vocês não Falei que eu ia terminar nesse episódio aqui, mano Mas como a gente vai ter que fazer Todos aqueles outros desafios ali Eu não vou tentar terminar nesse episódio Não é muita coisa pra gente fazer, cara Tipo Dá tempo Eu acho que dá tempo Mas a questão é Ficar enjoativo E eu vou ter que fechar o jogo E com certeza eu vou perder aquele progresso Da missão ali, ó Que já coletei 1 barra 3 aí E agora tem outro problema E se eu sair do jogo E depois eu tiver que fazer Todos os desafios novamente? Os caras simplesmente Lançam uma DLC de 3, 4 horas E querem que a gente Jogue tudo de uma vez assim, mano Acha que a gente não tem vida, não Cara, não é essa a porta, mano Ah, mano Eu vou ter que ir lá pra aquele vulcão andando, cara Viajar para o vulcão Mas não foi essa porta Quando eu entrei lá no vulcão Eu vim parar aqui, não Pode ser também que eu vou pra outra parte do vulcão Mas totalmente seguro na sua mente Não consegui ler Eu tô aonde? No vulcão É, não foi nessa porta aqui, não Deixa eu olhar aqui certinho Eu preciso tentar subir esse vulcão Isso aqui é um rio de lava ou é uma estrada? Aqui embaixo tem um desafio Eu vou vir aqui nesse desafio de uma vez, galera Aproveitar que eu tô aqui perto E aí eu não sei, cara Nossa, mano Beleza Eu que me... Ah, tinha uma escada ali, mano Olha aqui, galera Essa estrada leva pra onde, mano? Essa estrada acaba aqui? Não Tem uma caverna aqui, galera Tem uma caverna aqui, galera Primeira vez que eu tô entrando aqui, hein, galera Rádio, novela Dificuldade 5 Investigue o vulcão Galera, aqui vai ter outra pedaço da negócio Ah, medusa Eu lembro da missão da medusa Porém, eu não tô com arco aqui, né E o negócio agora vai fervir Vai ser bala, bala, bala E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vim pra cá Porque aqui Eu vim pra cá porque... Registros das pessoas que você fez E das covardices que fez Desliga eles E recompensarei você De onde tá vindo bala Mas isso vai me deixar ligadão Desligue os rádios Cadê os rádios? Cadê os rádios? Nossa, mano Desbestida Parece que a galera tá lá fora, né Foi eles que desligaram o rádio pra mim O cara não morre, mano Galera, eu vou morrer nessa missão, galera Tô ficando cercado Mano, o Jason tá aqui Beleza Botaram fogo no container Vou morrer, galera Ai Mano Os caras não tão tendo piedade, não Poxa, eu não tenho seringa de cura Ganhei uma agora Agora que eu vi que eu não tinha Cara, eu preciso desligar os rádios, mano Cadê os rádios? Tem que segurar o botão pra desligar o rádio Cadê o outro rádio? Rápido Tá vindo muito inimigo Desliga, 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 desliga Falta um Esse outro rádio Esse outro rádio deve tá pra cá, galera Cadê o rádio, mano? O que 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 foi isso? Aqui, ó Cadê? Tão nas minhas costas, tão nas minhas costas Desliguei os rádios Mate o Jason Galera Vou morrer aqui, galera Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Cadê? Me viram Vem, 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 vem Ele tá pegando fogo Beleza Acabou minha seringa, galera Cara Morreu Tem quantos Jason? Bom garoto, Vaz Você fez o que eu queria Vai, pega o seu prêmio Nossa, mano Deve ter uma parte Daquela lâmina por aqui em algum lugar Colete a parte da lâmina do dragão prateado Mano, como que eu não tive a ideia De entrar nesse vulcão antes, cara? Se uma parte tava dentro A outra provavelmente deve tá em cima Vou procurar, hein, galera Vou procurar, cara E vou tentar finalizar nesse episódio É preciso destruir tudo Pra podermos começar do zero E se depois dessa missão da... Por que a gente fica fazendo... Ah, não pode Uma expectativa de que o resultado seja diferente Essa, minhas crianças É a definição de insanidade Plagiadores finos da puta Que tipo de Deus precisa do dinheiro, hein? E vamos mostrar a luz do nosso... Oi Acorda Atire em mim Joseph Acorda Por favor Galera É o Joseph que tá pregando aqui, mano Memória concluída, no caso Rádio ou novela Galera, falta uma parte Apenas uma parte Falta apenas uma parte da lâmina, galera Tem um poder aqui, deixa eu vender ele Mano, eu achei que eu ia morrer aqui, tá, galera? Eu achei que eu ia morrer aqui Deixa eu olhar aqui agora no mapa Agora eu achei interessante Eu não acho que tenha outra por aqui, galera Onde será que tá a última parte? Tá aqui, galera A última parte tá por aqui, ó Vocês querem apostar? Tá aqui, ó A última parte tá aqui, a última parte da lâmina Certeza Certeza que a última parte da lâmina tá ali Mas o que eu tava dizendo E se depois que a gente pegar a, a, tipo A outra parte da lâmina Simplesmente aparece a outra Outra missão da Da Citra Tipo, sei lá E a missão da DLC não seja só Coletar aí as partes dessa lâmina Enfim, tem um baú aqui que eu não sei onde é que ele tá Vamos sair daqui, galera E eu vou lá pra onde eu marquei Eu tenho quase certeza Esse termo não existe Quase certeza Você tem certeza ou você não tem certeza Mas tem grandes chances Mano, ó lava pura Tá maluco Poxa, que isso Grandes chances da Da, 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 da A outra parte tá lá naquele local que eu marquei Não foi por aqui que eu entrei não, tá Não foi por aqui que eu entrei Foi por aqui que eu entrei? Não foi por aqui que eu entrei não Deixa eu olhar onde eu tô aqui, ó Não, não foi por aqui que eu entrei não Eu entrei por aqui assim, ó Mais ou menos Beleza Então eu creio que no vulcão não vai ter mais nada Certo? Galera, olha aqui, ó É ali Porque aqui tava uma Aqui tá a outra Aqui em cima não tem nada Então tá aqui Certeza que tá lá Vamos tá indo pra lá Beleza? E quando eu tiver chegando lá Eu volto com vocês Porque Tá longe pra gente ir andando assim E trocando ideia Beleza? Então, vambora Eu tentei achar uma porta Que me mandasse lá pra perto, galera E não achei E essa subida aqui, mano? Tem uma subida Hummm Hummm Eu vou subir aqui, galera Vou subir aqui Opa, tem um baú aqui Não estou com o meu arco Infelizmente Isso é um inimigo Não é? Nesse lugar aqui eu não vim Não, 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 não Vinde, vinde, vinde É, e aqui não tem como a gente passar também não, galera Cara O lança-granada ajudou demais Deixa eu marcar lá de novo, galera Porque Aqui não tem nada Achei que teria alguma coisa Não tem O lança-granada ajudou demais Porém O arco lá naquela situação Iria ajudar muito Se a gente tivesse o outro espaço aqui, ó Disponível Iria ajudar muito Porém a gente não tem Mano, é muito inimigo Espalhado pelo caminho, cara Que lugar é esse? Opa Opa É aqui que vai estar, galera Eu disse a vocês Olha onde eu estou vindo, ó É aqui que vai estar Certeza, mano Certeza Eles não iam fazer esse local Todo bonito aqui À toa, não Certeza Olha isso Parecendo o Kirat Lá no Far Cry 4 É uma época em que eu farei qualquer coisa Pela minha irmã Afinal, quem somos nós sem família? A família É o tronco E nós somos os membros Se você corta o toco Você estrangula os ganhos Vaz Meu guerreiro A primeira vez que eu matei Foi pela minha irmã Puxa o gatilho, Vaz Faça Por mim Garotinho, triste Sempre tão desobediente Assim nunca foi o que eu precisei O que eu queria Sai de perto de mim Você é maluco, Everton? Família 12 barra 18 Me encontra, Vaz Prova que eu estou errada Estamos subindo Mano, é ali, cara Direito inato Que se lembra do nosso templo, Vaz Parece meio diferente aqui, mas Isso me traz tantas memórias boas Achei que eu não merecesse estar aqui com você Não foi isso que você falou pra mim? Não merece Ainda não O louco, que da hora Anda, anda Eu quero ver o templo Ele observou o gigante Emergir do lago Sem hesitar Ele foi pra cima do inimigo E o guerreiro o eliminou? Não Ele usou uma faca, não uma arma Quem? Que idiota Arma é muito mais divertido Mas não é a história Você sempre foi tão difícil, né? Podemos ter feito tanta coisa juntos, Vaz Como parceiros Não, Citra Você nunca quis um parceiro Assim como a mamãe não queria filhos Mate, Citra Galera Eu espero não morrer aqui, galera Eu vou ir na calma, galera Sem fazer Eu estive te esperando, Vaz Digo o mesmo Não, não curti isso Merda Mano, olha o tamanho da vida da Citra Você esnobou o seu direito E depois ficou com raiva por eu ter te entregado E acabou minhas granadas Olha o tamanho da vida da Citra Ela bugou ali Olha a impressão da impressora Mano, bomba não faz efeito nela Tô achando que bomba não faz efeito nela, galera A vida dela regenera? Ai, seu moleque pesante Você nunca fazia o que eu pedia Oxi Sumiu Truque de desaparecimento Sério? Não tenho bomba Tem que encontrar ela, galera Tá mostrando que tá ali Tá bom Vou seguir em frente Não quero deixar a minha querida irmã esperando Não tenho bomba 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 Você nem se importa Né? Essa é a nossa história Nosso direito Citra, quem escreveu essa lenta, hein? Ela é uma profetisa? Sério mesmo? Ela é uma deusa? Você tem o telefone dela pra eu ligar e perguntar sobre as letras miúdas? Citra, fala sério Ei, olha pra mim Você tá esperando o que, hein? Hein? Que a próxima geração chegue pra te salvar? Ah, a gente tá bem aqui E temos mais do que... Aê Temos mais do que lendas e facas Temos um ao outro Esqueça o que eles te dizem O que eles te ensinam Você acredita em quê? Eu acredito em força Dever Propósito Não em homens fracos Você quer a verdade, Vaz? Não somos iguais Eu sempre soube disso E você também Minha individualidade e minha ambição não deveriam te ameaçar, Citra Mas você fez disso uma guerra Que seja Galera Eu tô... Nossa, mano As bombas vão fazer falta Mas parece que a bomba não faz nem cosquinha nela Eu tô te vendo Vaz Ah, Citra Você tinha potencial E estragou tudo Batalha Você é fraco, Vaz Pode tentar o quanto quiser Mas no fim Você vai falhar Então só dá pra ir pra cima Certo? Tá, mas cadê? Voltou Mano, já sumiu, cara Ela já sumiu Você é tão patético Cara, eu jurava que a gente ia ter que fazer todos aqueles desafios lá Vou gastar essas munições aqui, não Nossa Que mereço ser bonita pelos seus dedos Água da choque Pensei que me amasse Mano Quero olhar nos seus olhos Enquanto morre Cadê ela? Não seja um covarde Defenda-se Ô, Citra Eu só queria me aproximar de você, Citra Isso Nossa O facão arrancou muito a vida dela O machado Nossa, eu tomei Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, mano? Beleza Beleza Não consigo acertar ela Beleza Pra lá agora Mano Mano Eu dei uma machadada nela Mas arrancou muita vida, galera Fala sério Fala sério Nem encostei em você Você tá bem Não Você é bruto demais Tá, tá Desculpa Às vezes eu queria ter permanecido a criança Tenho alguma coisa errada com você Já me cansei de você Já veremos Cadê você, Citra? Você ainda tá hesitando Você ainda é fraco Não, não mais Beleza Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Vai acabar as balas aqui, galera Errei Não ando Não pega, mano Galera Cara Ela já voltou Sai Beleza Machado Cara É muito bicho Tá, cachorro Pido, uma cabrita Morre, Citra Cara Morreu Matou Vou vender, galera Já tem um desse Colete a parte da lâmina do dragão prateado Deve ter uma parte daquela lâmina por aqui em algum lugar É a que falta Isso Tudo o que você sempre quis Sempre precisou Era isso Era eu O resto vai desaparecer Mas eu vou ficar Volte correndo pra mim Agora Eu vou ter que correr Eu vou ter que correr Olha a passada No complexo Acho que eu tô mesmo roendo, né Espero que você esteja pronta, Citra Porque eu tô chegando Ah Pra que aparecer isso? Pra que aparecer isso? Meu Deus Retorne a Citra no complexo A Citra tá me esperando Se eu não correr Minha mente vai me matar Ah Moleque Vai dar certo Vai dar certo, galera Se eu fosse correndo Eu ia me lascar bonito Vai parar a queda Corre Cadê ela? Beleza Hora de acabar com essa merda de pesadelo Onde ela se escondeu? Liberte Me dê a faca Reivindique seu direito Torne-se meu guerreiro Toma Sabe onde enfiar Agora me tira daqui, caralho Você achou que aquilo bastou? Não Lute por mim Me mostra sua verdadeira força Ah Eu sabia Filho da puta Vaz Seu burro do caralho Ok Vambora Vambora Sobreviva Enfim Sobreviva Reivindique seu direito Mostre que pode ser Meu guerreiro Sobreviva ao ataque da Citra Oh my god Sem bomba Uma Citra gigante Uma Citra gigante pra caralho Liga pro meu terapeuta Prove que você não é um covarde Olha quem fala Bruxa que só foge Opa Isso vai explodir Preciso achar um local Pra me esconder Galera Quem é esse mano Que tá atirando assim Granada Que cura Galera Eu precisava De minhas bombas Beleza Ah Vim o segundo ataque Tem um poder ali Que eu não sei qual que é O peso dos seus erros Cai sobre você Dei mole Tinha que ter comprado Uns poderes temporários Cadê vocês Cadê vocês Opa Consegui bomba Tem uma arma montada Aqui mano O idiota Jogou granada Nele Cadê o outro Tem mais um por ali Deixa eu pegar a munição Tá Ó quem é Ó quem é né Por que que ele não entra aqui Morreu Olha eu não me importa de morrer Contanto que eu queime a porra toda junto Só os fortes sobrevivem Vaz Ah eu ainda tô aqui Não tô Vai ela lá Você é corajoso só de tentar Vaz Corajoso de admitir que me quer Pessoal Passar uma montada é boa hein Esse é o terceiro ataque Opa Cadê eu das costas Não vídeo galera Vou ter que ir buscar Cadê Cadê Que isso Não Vem disso Cadê Ubisoft Corre desse Doeu Sai daí de trás Vem cá Isso garoto Dói não dói O jogo não é bobo não galera O jogo não é bobo mano Acertou amor Olha isso mano Correu É isso que você quer É isso que você quer Caralho Você é forte Mais forte do que eu pensei Você sabe que eu faço amor Não faço guerra né Esse é o quarto Galera Cara Tinha que ter outra Metalladura montada Em outro local Quarto ataque Por onde estão vindo Acho que vão aparecer Aqui ó Cadê mano Nada vai me parar Ninguém vai me fazer Mudar de ideia Nada vai amedrontar O meu coração Nada Tem um pra cá Tem um por aqui Mas eu não sei onde Cadê ele Cadê ele galera Que só ele me vê Acabou Tava bom demais Pra ser verdade Beleza Você me acerta De trás do container Agora é o quinto Galera Siga o caminho Do guerreiro Porém a metallhadora Aqui já era Ok Ó a citra lá Me mostra Me mostra de novo Ah o fogo mano Fantasma Fantasma Mano Mano O que é aquilo Que tá voando ali Um Que tá voando ali O que tá voando ali e A O que tá voando ali B re E a A A E A A A A A Esse fantasma correndo é engraçado, galera Acabou minhas munições aqui do negócio Feliz, ganhei as munições aqui Fala em cima quem eu quero Mano, o fantasma rushou e entrou na minha frente, galera Vamos embora, vamos nessa Quase que eu morri por causa do fantasma, galera Acabou? Não, não, não me deixe Escolha, escape ou continue lutando Quer? Sim Com certeza você quer, pelo amor de Deus Porra, eu sei que eu consegui Mas acho que eu consigo mais Acho que eu consigo ir mais longe Se ele consegue mais longe Eu não sei, beleza? Eu simplesmente não sei se ele consegue ir mais longe O negócio é que nós finalizamos aí a DLC do Vaz Insanidade, galera Foram três episódios dessa DLC Esse agora com uma hora e 23 minutos Beleza? Beleza? É... Deixa eu pular isso aqui Vou pular isso aqui Beleza? É... Deixa eu ver pra onde a gente vai agora Ah, aqui ó Você escapou da sua mente Fuga atual Nível 1 mental Como eu disse a vocês São cinco níveis Eu não quero nem tentar jogar nos outros níveis Beleza? Mas enfim É... Record anterior nenhum Porque a gente nunca tinha jogado Tempo de jogo 2 horas e 20 minutos Tá errado isso aí Mas enfim Eu acho que tá contando só de tipo Do segundo e do terceiro episódio Que eu gravei em sequência O primeiro episódio eu saí do jogo e tudo mais Aí eu creio que não tá contando Inimigos derrotados 259 Locais concluídos 13 barra 20 Ondas finais superadas 5 barra 20 Sequência de vitórias 1 É... Inimigos derrotados 0 Como assim mano? Ah tá! Do recorde anterior Porque eu não tinha jogado Beleza! Novo recorde 20 mil... É... 862 Que é a fuga atual Beleza? Beleza! Vamos salvar e sair? Eu consigo salvar e sair? Deixa eu ver Isso! Salvar e sair Oxe! Fechou o jogo? Não! Voltou pro menu Olha aqui galera Complementos Tem essa outra DLC aqui ó Pagando entre mundos Porém... Tá aqui mostrando em breve Não sei se já tá disponível De qualquer forma Essa daqui eu não tenho Beleza! Se tiver disponível talvez eu pegue pra jogar Certo? É... Mas aqui ó... Como vocês podem ver... Agora tem a do Pagamin Né? Controle E a do Joseph Colapso Beleza! Vaz insanidade Pagam controle Joseph colapso Beleza! Já mostrei pra vocês a DLC do Vaz A próxima vai ser a do Pagamin Beleza! E... Por último a do Joseph Tranquilo? Mas é isso galera Eu vou parar por aqui nesse vídeo Beleza! Comentem o que acharam dessa DLC E logo logo eu vou começar a postar a do Pagam Beleza manos? Muito obrigado todo mundo que assistiu até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis! Fuuu!